Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem O vídeo de hoje é o pedido da Eudora, meu pedido do ciclo aí de Natal Tem kit de Natal, tem promoção de Black Week, tem coisas bem legais Esse pedido demorou muito pra chegar, já demora normalmente pra chegar a Eudora aqui na minha cidade E além disso, eu até perguntei pro cara que veio entregar, eu falei Cara, demorou muito esse pedido, aconteceu alguma coisa? Aí ele falou que a carreta atrasou lá, enfim Por exemplo, Eudora pra mim sempre chega na terça Hoje é sexta, né, acho que vocês vão assistir esse vídeo só semana que vem ainda Então vocês vão demorar um pouco mais ainda pra assistir Mas antes tarde do que nunca, né, eu tava super animada e empolgada pra esse pedido Eu não vi a hora, confesso que eu não sei onde eu vou guardar esses produtos Mas enfim, né, vai dar tudo certo Eu espero muito que vocês gostem Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim que me ajuda demais Tá bom? Vamos lá então, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês Inclusive Tem entrado promoção quase todos os dias Quase todos os dias não Quase toda semana, né Da Eudora Então dá uma olhada sempre no aplicativo Mudou minha supervisora Tá uma supervisora bem boa aqui agora, sabe E aí ela manda as promoções Enfim Inclusive hoje ela mandou cedo que o O hidratante do Lira de 150ml Estava saindo a R$9,90 Aí eu peguei R$30 Com medo da validade, confesso Mas É... Tava muito bom pra isso, né Até pra vender depois Qual é coisa Se a validade estiver próxima, né Faço alguma promoção e mando bala Primeira caixa, gente Eu peguei esse hidratante de lavanda Que ele veio numa promoção aí Que muita gente também aproveitou A validade dele tá 7 de 2026 Tá perfeita Eu confesso Que eu não gosto muito do cheiro de lavanda Pra mim lavanda tem cheiro de banheiro Eu sei que tem gente que ama Mas eu não gosto, tá É... Eu gosto de lavanda com alguma outra coisa Agora só lavanda pra mim não rola Só que ele tava saindo muito barato Eu não lembro por quanto ele tava saindo Deixa eu olhar aqui Eu não lembro se tava saindo a 15 É... Tava saindo muito, muito bom o preço Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu sei que vocês vão perguntar E aí depois eu esqueço De... Falar... Nossa, esse pedido deu alto Eu olhando aqui agora eu vi Fui... Queré... Esse pedido deu alto É... Ai... Ai, a gente não tá... Vai demorar demais Não tô achando aqui Mas não sei quanto Eu sei que todo esse pedido aqui Deu 3.800 Eu não lembro de ter feito um pedido tão grande Assim deu dói 10,99 Tá... Eu achei aqui, gente Saiu por 10,99 Tá perfeito pra montar kitzinho De 35, 40 reais Preço muito bom E fora que ele é 200ml E eu acho linda essa cor, né Um lilás Fica muito, muito bonito Peguei 30 dele Aí... Eu peguei também aqui Um kit do Chique Foi isso? Eu acho que foi um kit do Chique Que vinha o perfume Com o hidratante Eu peguei o kitzinho Aqui tá o hidratante Eu aproveitei a promoção Do Cauterização dos Lisos também Foram... 5 combos Tá? Shampoo, condicionador e máscara Deixa eu confirmar se foi isso Foram 5 combos Shampoo, condicionador e máscara E eu peguei o Levin também Mas aqui tem só o combinho Inclusive já está vendido Alguma parte deles Que eu já fui avisando Algumas clientes, né Quando ia chegar E aí, gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei aquele combo Eu não peguei muitos não, tá Foram 5 5 combos De... Deixa eu colocar o celular Necessoso 5 combos Desse daqui Eu acho que aqui Só vai ter duas fragrâncias Que é aquele combinho Que vem 3 hidratantes De 75ml Ele, gente É de 75ml Mas ele é grande A embalagem Deve estar assim Por aqui Assim de hidratante Sabe? Porque ele é grande Ele é Praticamente do tamanho De um hidratante De 100ml Da Natura E ele tá saindo Muito legal Tá saindo a... Ó 31,48 Dividido por 3 Cada um Tá saindo a 10,49 Então tá um preço legal Olha pra vocês verem O quanto que esse daqui Tava barato Que também tava saindo A esse preço E tem 200ml, né Esse daqui Tem 75 E é muito legal Pra montar kits Mais em conta, né Que a gente precisa Muito agora De presente baratinho Principalmente pra final de ano Então eu peguei 5 combinhos Desse que vieram 15, né Porque cada um tem 3 É frutas vermelhas Carité E eu acho que é Bonilho O outro Deve estar no outro No outro Nas outras caixas aqui Porque são 3 caixas Aqui, gente Eu acho que foi Isso Ah, e aqui tem um Condicionador Do acelera o crescimento E ainda bem que já veio Porque eu vendi Semana passada E eu fiquei sem Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a outra caixa Ai, minhas costas Gente, vou falar pra vocês Chega agora final de ano A gente não fica, né Na verdade, assim Perto de qualquer Dada comemorativa, né Cara, desde a hora Que eu cheguei Eu tô pra lá e pra cá E faz uma coisa E faz outra Como É cansativo, né, gente É claro que A gente espera o ano inteiro Né É muito recompensador A gente agradece muito Assim, porque Né Não é fácil viver das vendas Então Quando vem uma data comemorativa Assim, a gente agradece muito Porque é uma Vende mais A gente ganha mais dinheiro Mas o que não quer dizer Que a gente não fique cansada, né Eu Hoje é dia 17 de novembro E eu já estou exausta Eu estou exausta Exausta Mas enfim Isso é papo pra outro vídeo Gente Ah, aqui ó O outro é de baunilha, ó Que lindo Eu tenho creme de mão de baunilha Dá pra fazer algumas coisas bem legais É Então foram cinco desse Nossa, gente Eu juro que eu não lembrava Que eu tinha feito pedido tão grande Assim, da Eudora Mas sabe o que que é? Eu consegui Tudo Sabe o que que é? Tudo 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 Eu fiquei assim, tipo Nem acredito Aí aqui, ó Tem os dois livrinhos Do que é a autorização dos lisos E eu comprei, gente Deixa eu ver Quantos foram desse daqui É Eu quero, gente Inclusive, deixa eu comentar Foram sete Desse combinho aqui, ó De hidratante Com a caixa de sabonete Do cereja e amêndoas, tá? Foram sete É Vou desmembrar Com certeza, né Vendeu hidratante Com os sabonetes soltos Eu amo essa fragrância Eu tenho, inclusive, algumas coisas ali ainda Ai E eu acho tão lindo esse sabonete da Eudora Eu acho ele bem bonito E eu vou Vou desmembrar Vou montar kit separados Enfim Eu achei que tava saindo Muito bom preço Tava saindo por quanto? R$32,54 Dividido por 0,7 R$46 Acho que tá bem Bem legal, né Ainda mais desmembrando Vendendo separado Um hidratante com sabonete Dá pra fazer um kit bem legal Num preço bem bacana É Eu quero voltar A investir mais na Eudora Não é pra Por categoria Nem nada disso, tá? Eu já passei Dessa fase De querer estar Entre as melhores Categorias, né? É claro que Eu acho muito bacana O reconhecimento Quando você atinge Tudo mais Só que Eu acho que A O plano de crescimento A sua categoria Tem que ser consequência Das suas vendas Não adianta nada Você ser VIP Você ser isso Você ser aquilo Se você não vende aquilo E tá cheio de boleto, né? Então eu já fui Diamante na Natura Eu já fui VIP na Eudora Mas hoje A minha intenção É ter dinheiro no bolso Entendeu? Se eu conseguir alcançar Alguma categoria Vai ser consequência Das minhas vendas Enfim Eu quero voltar A investir na Eudora Mais Agora que eles estão Melhorando aí Com o estoque É... Porque eu quero Cada vez mais Me desvincular Da Natura Assim, sabe? Eu sei que não é possível Totalmente Porque eu preciso De sabonete Eu preciso de desodorante Que eu vendo muito É... Mas eu tô... Ai, não sei É muito ruim Você trabalhar Pisando em ovos Assim, tipo Eu tô certa Mas Cada hora é um medo Assim, sabe? Tipo, ai, se mudar amanhã E eu adoro Isso pode acontecer também, né? Pode chegar amanhã Eu adoro falar que Tá proibindo e tal Mas por enquanto Não tem chance De isso acontecer Então Tô me agarrando Nessa possibilidade, sabe? Então por isso Que eu investi bastante Como vocês estão vendo É... Principalmente itens Pra montar kit De hidratante Sabonete É... É... Gente, eu... Isso daqui Eu não acredito Que eu consegui Eu não acredito Que eu consegui Isso daqui, gente Que é o mousse De limpeza micelar Esse mousse É o melhor mousse Que eu já usei Na minha vida Ele é muito bom Eu amo esse produto Eu já usei Incontáveis Ai, ele é muito bom Ele tira toda a maquiagem Eu amo Eu consegui três E um já é meu Com certeza Eu amo esse produto Amo, amo, amo É... O que mais tem aqui? Eu peguei dois kits De pincel da Nina Eu achei que tava saindo Num preço muito bom Então eu peguei dois Né? R$39,99 Achei que tava valendo Muito a pena Ele Veio a amostrinha aqui Do Eudora Volpe Next Provavelmente eu lancei Ainda aí dos próximos ciclos O que mais temos aqui? É... Ai, o protetor solar Gente, eu peguei cinco Me arrependi, sabe? Eu queria ter pegado mais É que tava tão... É que eu peguei Eu comprei Um monte de protetor solar Da Creamy Que tava na promoção E aí eu falei Cara, eu vou ficar com muito protetor Daí eu peguei só quatro Pra esse Que é o da Nina Mas o preço tá tão bom FS70 Tá sendo R$49,90 na promoção Tá muito bom o preço desse protetor Vou dar uma divulgada legal agora Pra usar Pra vender, né? Que realmente tá muito bom E o preço tá maravilhoso Quatro Gente, eu peguei Muito batom Ah, aqui tá a Turbo 7.0 Quatro Querendo pegar mil Mas peguei quatro E eu peguei muito batom Eu consegui todas as cores de batom Que eu queria Eu nem acredito Rosé Único Que é a cor que eu mais vendo Eu consegui 10 Gente, juro Eu fiz esse pedido assim, ó Tipo O que que tá acontecendo no Brasil? É uma miragem Eu não tô acreditando Depois de passar tanto ódio, né? Com a Eudora Gente, olha essa cor Eu vendo muito essa cor Muito É o Rosé Único No vídeo Ele tá mais escuro Do que ele realmente é Não tá focando, meninas Mas ele é um tom de rosé lindo Ele é mais rosado Do que tá aparecendo no vídeo Mas ele é lindo demais da conta Eu vendo muito bem esse batom E eu nem acredito que eu consegui dele Faz tempo que eu não conseguia dele Eu consegui Aí tem o Avelã também Que é uma cor que eu vendo muito bem Deixa eu mostrar pra vocês Esse Avelã já é hidratante Esse Rosé Único é mate, né? Esse Avelã é hidratante Eu vendo muito bem ele também Olha essa cor que perfeita Que é É muito bonita essa cor também Linda, 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 linda Enfim Nem acredito que eu consegui tudo isso E obviamente, né? Eu não ia deixar de aproveitar La Victoria Intense Gente, La Victoria Intense É o meu perfume Meu segundo perfume favorito da vida O primeiro é o Nascences E o La Victoria Intense é o segundo Eu sou simplesmente apaixonada nesse perfume Eu sou tão apaixonada Que eu vou confessar pra vocês Esse perfume Ele é idêntico ao Soul Scandal Do Jean Paul Gaultier, né? E aí Não o Scandal O Soul Scandal Que é o vermelhinho Que é o que tem a perna pra cima Aí eu fui pro Paraguai em maio E pedi pra testar Porque o perfume, né? Sai um pouco mais em conta Que comprar aqui E aí eu comprei E, gente Realmente é o mesmo perfume É idêntico Eu sou simplesmente apaixonada Hidratante E creme acetinado, né? Nesse vidro lindo Maravilhoso Peguei quatro De novo Querendo pegar mil Porque esse perfume É simplesmente maravilhoso Incrível E eu já tenho cliente querendo dele Então já vou fazer uma divulgação E eu peguei também três É, gente Esse pedido foi grande Até porque eu não fazia um pedido Grande da Eudora Assim, né? Eu peguei três Aura em turquesa Esse perfume, gente Também Ele é muito maravilhoso Da Eudora Ele me lembra muito Luna Scences, tá? Então se você gosta Do Luna Scences O Aura em turquesa Ele me lembra Não é igual Mas ele me lembra Se eu não me engano Ele tem um fundo Amendoado Faz tempo que eu não uso esse perfume Vou pegar pra usar Ele tem É, sândalo Eu acho No fundo, sabe? Então ele deixa o perfume Mais quente Sério Ele é muito bom Muito bom E eu Eu já tinha tempo Que eu não conseguia dele Ah! Lembrei O que eu queria E eu não consegui O sabonete líquido dele Não consegui Tava disponível Realmente foi Eu acho O que eu queria E que eu não E que eu não consegui Aí, gente Vamos para a última caixa Fazia tempo mesmo, né? Pra eu não fazer um pedidão Desse Eudora Mas eu nunca tinha estoque Eu lembro Eu tava olhando Os meus stores Do ano passado E eu lembro Que ano passado Eu não peguei Nem um kit de Natal De Eudora Porque eu não consegui Tudo indisponível Aí eu lembro Que eu postei esse E esse ano eu consegui Então, assim, gente Vamos olhar As coisas, né? Pelo lado bom da vida Nossa vida já é muito difícil Vamos tentar olhar Pelo lado bom O que que tem aqui? Tem os shampoos Do Cauterização dos Lisos Tem Um shampoo Do Acelera o Crescimento Que eu mostrei pra vocês Que eu tinha Pegado Olha, vai ter lançamento Eu adoro a Velvet Confidente Tem lançamento E aí, gente De kit de Natal Eu peguei O de baunilha Que veio o hidratante O sabonete líquido E o creme pras mãos E aí, olha que legal Eu já posso Montar, ó Cadê? Aqui Já posso montar, ó Kit Então eu posso montar um kit Com o hidratante E o creme de mão O hidratante E o sabonete líquido Tá vendo? Eu já posso pegar Montar o hidratante Com o creme de mão O sabonete líquido Com o creme corporal Super legal, né? Já dá pra montar aí Várias opções Várias variedades Esse de baunilha Eu peguei Quatro? Quatro Oi, gente Eu achei que eu tinha pedido Eudora H Eu não peguei Eudora H Será, Deus? Eu não peguei Eudora H Eu achei que eu tinha pegado Mas pelo jeito Eu não peguei Que tristeza Com a certeza que eu tinha comprado Mas não peguei não Ó Peguei Quatro Cumbinhos Desse de baunilha Eu vou divulgar Assim Mas a minha ideia Não é vender assim É vender eles separados Mas eu vou divulgar Se sair Saiu E aí vieram As revistas A sacola de Natal E aqui A próxima revista Ah, ó Aqui já vem com os lançamentos Que ainda é ciclo de Natal Que vem O Velvet Confident Vamos ver Que delícia Que perfumão Gente, amei esse perfume Deixa eu ver Eu vou up next Nossa, que delícia Os dois Eu amei Olha, vai dar R$104,90 Os dois O preço muito bom Olha, vai ter o EDP Igual teve o Eudora Rouge No Dia das Mães Vou pegar com certeza Deixa eu ver Olha Finalmente Veio o Body Spray de baunilha Na embalagem nova Tinha um monte de clientes Querendo E pedindo Eu nem sei quando começa Esse ciclo pra mim Ai, o Cabernet Gente, eu adoro o Cabernet Amo Meu Deus Eu amo esse perfume E ó O kit vai estar saindo R$84,90 Vai estar saindo Um preço bom Aí vai ter o Lima Rosa Que a gente já tinha visto Que ia vir Pra quem foi no evento Já tinha dado pra gente Esses spoilers Enfim Gente, eu vou falar pra vocês Ó Não, eu vou gravar um vídeo separado Pra falar sobre isso Vou dar um Deixar vocês curiosas Mas é isso, gente Esse foi o meu super pedido Da Eudora Fazia muito tempo Que eu não fazia um pedido assim Eu já vi aqui Que vai ter lançamento De maquiagem Ó Deixa eu mostrar pra vocês Na linha Deixa eu mostrar Deixa eu falar Porque senão depois eu esqueço Deixa eu falar Deixa eu falar Eu vi aqui Cadê, 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 cadê Cadê Será que eu tô ficando louca? Não, é que É o Base em pó Ah, mas eu achei que era com protetor solar Não É só a base em pó mesmo Nada demais Achei que era com Protetor solar Enfim É isso, gente Falei demais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo Fique com Deus Tchau, tchau Tchau